Para você iniciar a projetar, na verdade você não precisa de um software Porém, com a evolução hoje da informática, da maneira como você trata os arquivos Fica muito difícil você imaginar que você vai trabalhar tudo em planilha Aí você vai fazer os desenhos todos no AutoCAD, de uma forma manual Mas será manual porque você vai ter que criar todas as linhas para cada ferro de laje Para cada ferro da viga, para cada ferro do pilar Você vai ter que sair desenhando isso manualmente no AutoCAD Então assim, possível de fazer é Você pode desenvolver planilhas que calcule laje, viga, pilar, sapatas Tudo individualizadas, não tem problema Mas o grande gargalo será a questão do desenho Você vai perder muito tempo desenhando os elementos estruturais Então assim, possível é Porém, o ideal é que você comece sua carreira já adquirindo um software Que vá lhe dar essa facilidade de gerar os desenhos de forma e de armadura Então você tem a opção de comprar o TQS na versão, digamos assim, reduzida Uma versão de entrada do TQS Onde você vai ter limitação de pavimentos, limitação de vãos, coisas e tal Mas você vai ter um desenho de forma e um desenho de armadura automatizado Ou você pode também tentar softwares mais baratos que existem no mercado Como tem o SIPCAD, como tem também o Eberic Que são softwares muito bons, bem mais baratos do que o TQS Para você iniciar na sua profissão